E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um guia de Monster Hunter Rise Sunbreak nesse quadro que é dedicado a mostrar o funcionamento prático de várias skills do jogo para que vocês possam conseguir encaixá-las em suas builds, ok? No vídeo de hoje a gente vai abordar a skill Furioso, se você quiser conferir outras skills dá uma olhadinha nessa playlist aí na aba de playlists do canal se você puder me dar uma moralzinha nas redes sociais, Twitter, Instagram, Leps Hunter, segue lá isso vai ajudar demais a fortalecer essas redes, ok? Vai ser muito bom trocar uma ideia com vocês por lá também dá uma olhadinha no link do Discord aí também fica o convite para você participar, vai estar na descrição então sem mais delongas, vamos ao vídeo Como funciona essa skill? Então a gente tem a nível 1, nível 2, nível 3 quanto maior o nível, maior o nível de defesa bruta e também resistências elementais que a gente ganha ok? No nível 1 aumenta mais de 10 de defesa e mais 5 das resistências elementais no nível 3 aumenta 30 de defesa e mais 20 das resistências elementais se você trocar para o pergaminho azul no momento correto você ganha o vigor infinito ok? Então mostrando aqui na prática nosso status eu estou com 447 de defesa e 27 de resistência se eu trocar aqui para o pergaminho azul a gente vai perder isso então está 417 de defesa e 7 de resistência de fogo trocando novamente vai aumentar 30 da defesa bruta 457 e a resistência de fogo ali e das demais resistências elementais aumentou 20 ok? e a outra parte da skill essa aura que começa a aparecer ela demora 100 segundos para aparecer tá certo? e basicamente quando ela começar a exalar amarelo é o momento de você ativar e trocar para o pergaminho azul que aí você troca para o pergaminho azul conforme a descrição ok? e aí no pergaminho azul você vai ganhar vigor infinito tá vendo que ela ainda não está nesse ponto né? ela está começando a exaurir mas ela ainda não está amarelo agora sim ela explodiu tá vendo? então nesse momento se a gente usar a estamina ela está gastando ainda tá vendo? agora troca para o azul a estamina não está infinita e aí o que que vai mudar basicamente se a skill estiver no nível 1 isso vai durar por essa estamina infinita vai durar por 30 segundos se ela estiver no nível 2 vai durar por 60 segundos se ela estiver no nível 3 vai durar por 90 segundos o processo inteiro ok? basicamente é isso é assim que funciona e como é que faz para eu ativar a contagem dos 100 segundos você precisa atacar o monstro a partir do momento que você atacar o monstro no mapa vai aparecer um ícone vermelho em cima dele ok? e esse ícone vermelho diz que você entrou em combate então a partir desse momento começa a contar os 100 segundos beleza? para você receber aqui essa fumaça amarela e entrar nesse modo aqui que ganha o vigor infinito beleza? tá aí meus amigos o buff já está pronto ó agora eu estou apenas com o nível 1 de furioso beleza? vou trocar para o azul vou ativar aqui o modo demoníaco que gastaria a minha estamina e vocês vão ver que a estamina vai permanecer infinita por 30 segundos pronto a estamina começou a gastar passou ali o efeito isso porque eu estou no nível 1 então no nível 1 30 segundos nível 2 60 segundos nível 3 90 segundos e aí você tem que aguardar o tempo novamente até aquela aura retornar e você ativar novamente isso esse ciclo vai se repetindo no decorrer do combate beleza? é assim que funciona a skill se você tomar dano do inimigo tomar bastante dano esse tempo de ativação reduz tá? se você bater muito no inimigo não reduz de qualquer forma vai ser o tempo padrão agora se você tomar dano do inimigo esse tempo de ativação reduz então compensa você tomar um dano tá bom? para a aura chegar mais rápido então esse é o funcionamento da habilidade espero que esse vídeo tenha te ajudado se te ajudou não esquece de deixar a avaliação que é importante um comentário aí para eu saber que você assistiu você quer o de paraquedas também fica o convite para se inscrever aqui no canal ativa o sininho para não perder os próximos vídeos então é isso eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu fui